Olá esse vídeo aqui a gente vai fazer esse sol que eu ensinei no vídeo anterior só com a nona vamos fazer esse mi aqui partindo da quinta casa terminando na nona esse mi com a sétima depois vamos fazer esse lá aqui a menor com a sete meia e décima primeira e a quarta lá menor com a sétima e quarta eu já passei também ó partindo da terceira casa aqui segunda corda e terminando na sétima e depois terminamos com ré com a sétima e a quinta memó então esse quadro aqui ele é um quadro que vai descendo começa do agudo vai descendo vai diminuindo tá vendo então Se inscreva no canal Se inscreva no canal